A escola 4 de julho realizou a primeira mostra cultural e científica de educação financeira. Quatro disciplinas foram trabalhadas com os alunos dentro das atividades que foram realizadas no dia da mostra. O coordenador da unidade escolar falou da importância de desenvolver em sala de aula temas como estes. A escola já vem trabalhando mais de dois meses, né? É mais preciso a educação financeira, juntamente com a cultura do estado de Mato Grosso, onde nós temos muito forte aqui na nossa escola, está dentro do nosso currículo escolar. E a educação financeira, ela vem muito alicerçada nesse momento com a BNCC. E a história de Mato Grosso, a cultura de Mato Grosso, ela é muito forte dentro da nossa escola, da nossa cultura, dentro da nossa comunidade. Então, com isso, viemos associar tanto o tema educação financeira, quanto o tema da cultura de Mato Grosso. Apresentações culturais também fizeram parte da mostra. As apresentações, ela já é a combinância do projeto, mas tem todo um trabalho, apesar de ser um trabalho árduo, mas é muito prazeroso quando chega nesse momento, onde a comunidade, ela se envolve, as apresentações com os alunos, os pais estão prestigiando nesse momento. É muito gratificante mesmo. Pais que marcaram presença no evento, relatam o contato familiar com a unidade escolar, como forma de fazer parte da vida educacional do filho, se envolvendo nas atividades. Pra mim, tá sendo muito legal, assim como mãe, porque a escola é uma escola muito inclusiva, com todos os familiares, a gente sempre é muito bem-vindo na escola, a gente gosta de participar, eu amo estar participando sempre, de todos os eventos da escola, como presidente do CDC, eu também é necessário que eu me faça presente em todos os eventos. E assim, na minha casa teve até uma mudança de rotina por conta dessa educação financeira que eles estão proporcionando para as crianças.